This ball, free birds fly! Yeah baby, let the free birds fly! I lost those on the way, with a trip across the sea! Aqui na estação de Oklahoma, eu vou no meet and greet com o Hitoshi Ono, com a segunda linha histórica da seleção japonesa, jogou 2015 e 2011. Se liga a fila pra falar com o cara. No caminho pro estádio descendo da estação, eu já tenho essa experiência aqui de graça, os caras escrevem seu nome, escrevem o nome do país que você está torcendo, em Kanji, e aí você pode tentar fazer a sua versão. Qual você acha que é a minha, qual você acha que é a original? Tá igual! E aí E aí E aí E aí E aí Vai começando a noite aqui em Yokohama, você vê aqui ao fundo o Yokohama Stadium, onde se enfrentam para a segunda semifinal Springboks e País de Gales, os Dragões de Gales, olha aí o pessoal, Os Gales em peso aqui em Yokohama, para ver quem é que se classifica para a final, o segundo semifinalista, quem enfrenta a Inglaterra na grande final aqui em Yokohama. E aí, estou aqui andando e de repente eu escuto um português de Portugal. Sim, não, 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 eu sou português da África do Sul. Entendi. Este é português de Moçambique. Ah, muito bem, e aí estão na Copa do Mundo e jogam rugby também ou não? Sim, muito. Na Moçambique não, mas África do Sul sim. Muito bem, e aí quem? Oh, legal, tu és do Brasil, eu quero. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Mas o Rio é melhor. Ah, olô, o que é isso? Quem ganha hoje? Você tá óbvio na torcida. Tem que ser. E a Inglaterra vai ser pedreiro ou não? Não, a Inglaterra é fácil. É muito melhor jogar a Inglaterra do que jogar contra os Old Blacks. Muito bem. Old Blacks no dia podem jogar muito bem, percebemos. Então são campeões já, é isso? Ah, espera, temos que ganhar hoje primeiro. Tá bom. Foi um primeiro tempo de pouca intensidade no jogo, mas muito físico da parte da África do Sul. África do Sul 9, país de galho 6. Vamos ver o segundo tempo como é que vai rolar. Já começou, ó. Todo lugar do Sul. Todo lugar do Sul. Todo lugar do Sul não quisẹn's pode passar. O que você acha que vai ser no campeonato da próxima semana? Eu acho que, dependendo da performance de hoje, vai ser apenas um vencedor, e isso é o Inglaterra. Você vai ganhar um vencedor? Eu não consigo ver ninguém além do Inglaterra. Olha, se o Inglaterra jogasse como eles fizeram contra os All Blacks, então, obviamente, vai ser uma grande chance, mas quem sabe, eu acho que o South Africa vai cair o jogo para o próximo semana, e vai ser um encontro muito bom. Foi um ótimo final. Obrigado! Obrigado! O Marro e o Gea... O Marro e o Gea... ein champions! de если casal new in northern, Mary Crede. uma menina as líderes de hoje. De lá na 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 na60aita. outro Amém. Finalmente consegui passar o bloqueio irlandês, entrei no bar O chão tá grudento, parece carnaval Tô acostumado já, isso aqui já é minha vida É isso, agora eu vou atrás da minha bebida, que eu também mereço beber E aí, eu quero ficar desse jeitinho que esses inglês tão E eu não quero nem saber Já faz uns 20 minutos que eu tô tentando gravar esse encerramento aqui Já faz uns 20 minutos, meia hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo faz Que eu tô tentando gravar esse encerramento Acabou o jogo, África do Sul passou, País de Gales, está na final contra a Inglaterra Mas todos os torcedores do mundo inteiro continuam aqui enchendo a cara de cachaça E comemorando Já teve hino da França, já teve música da Austrália Muitos torcedores irlandeses continuam aqui, acho que talvez a torcida mais beberrona da Copa do Mundo de Rugby Mas é isso aí A gente assiste África do Sul e Inglaterra, sábado que vem aqui em Oklahoma Stadium E na sexta tem disputa de terceiro lugar, o bronze Entre All Blacks e Gales, quem será que leva? Acompanha o Portal do Rugby, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube PortantoRuby.com.br Nippon, Nippon Não, é Brasileiro, Brasileiro TV Brasileiro? Brasileiro TV Brasileiros, gostaríamos de vocês jogar um pouco de rugby Porque nós amamos o Brasil Nós amamos o Brasil 100% São África, mas nós amamos o Brasil Tchau